Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma hidratação caseira que vocês inventaram. Então quer dizer, nem eu sei o que eu vim trazer aqui, né gente? Eu coloquei lá no stories do Instagram alguns ingredientes meio bizarros assim pra vocês escolherem pra eu colocar numa receitinha caseira. Vocês votaram e eu vou ver agora com vocês o que vocês escolheram pra eu colocar nessa receitinha caseira. Eu confesso que eu tô meio aflita, tomara que dê certo e que meu cabelo fique super lindo com a hidratação que vocês inventaram. Então vamos lá conferir como é que vai ficar essa hidratação. A primeira enquete que eu coloquei lá pra vocês responderem foi sobre o creme que eu ia usar. Eu perguntei se vocês queriam um creme mais grossinho ou um creme mais líquido e o creme mais grossinho venceu com 83% dos votos. Então o creme que eu escolhi foi esse daqui, o Juba da Weed Care. É um creme totalmente liberado, gente. Então pra quem segue as técnicas aí, esse creme aqui eu super recomendo. Ele é bem grossinho, ó. Bem consistente mesmo. Então acho que ele cumpre bem com o que vocês querem. Ele é lá da Dermabox. E só lembrando que você que é inscrito aqui no canal, você tem desconto lá na Dermabox. A Dermabox é um site que vende tudo que vocês imaginarem pra cabelo, gente. É um site super confiável e eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o link da Derma, o link desse creme aqui e o cupom de desconto pra vocês aproveitarem o desconto lá. Aproveitando que eu tô falando da Derma, essa toalhinha aqui também é de lá. Então também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. A segunda enquete que eu coloquei pra vocês responderem lá foi do primeiro ingrediente que a gente vai usar nessa receitinha caseira. Eu coloquei como opção banana e café e com 62% dos votos a banana ganhou. Então eu trouxe aqui uma bananinha. Gente, só uma dica pra vocês. Quando vocês forem usar frutas na receitinha caseira de vocês, pega sempre a fruta que tiver mais madura. Se ela tiver quase apodrecendo é melhor ainda. Porque sempre dá mais certo no cabelo, abacate, banana. Sempre quando tiver mais madurinho dá mais certo. As duas opções que eu coloquei para o segundo ingrediente da nossa receitinha caseira foi óleo de coco e óleo de rícino. E com 60 e... Deixa eu ver ali. E com 67% dos votos, quem ganhou foi o meu queridinho óleo de coco. Gente, vocês também amam, né? Tá aqui o óleo de coco que eu vou usar, da Soft Hair. Vocês podem usar o óleo de coco da preferência de vocês. Mas se vocês quiserem saber, esse daqui também é lá da Dermabox. Então também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E pro terceiro e último ingrediente da nossa receitinha caseira de hidratação, eu coloquei como opção lá pra vocês votarem babosa ou abacate. E com 73% dos votos, quem ganhou foi a babosa. E agora vamos lá preparar a nossa misturinha pra hidratação caseira. Então, mara que dê certo, gente. Então vamos começar pela máscara. Eu vou colocar aqui dentro desse potinho a quantidade que geralmente eu uso no meu cabelo. vai dar mais ou menos umas duas colheres. Agora vamos para o próximo ingrediente, que é a banana. A banana eu vou amassar ela e depois eu vou passar ela em uma peneirinha pra não ficar pedacinhos grudados no meu cabelo. Depois que a gente amassa a banana, ela fica assim, bem molinha, bem líquida. E aqui embaixo vocês podem ver que já tá até caindo. Fica assim, gente. Tá vendo essa parte amarelinha aqui, ó? Vira um liquidozinho, parece um suco de banana. E agora vamos para o próximo ingrediente, que é o óleo de coco. Eu vou colocar uma colherzinha de óleo de coco na hidratação. E agora o nosso último ingrediente da receitinha caseira, que é a babosa. Ingredientes prontinhos, todos aqui dentro. E agora vamos fazer nossa misturinha. E ela fica com essa consistência assim, ó. Tipo um chicletezinho, sabe? Por causa da babosa. E minha jubinha tá aqui lavada só com shampoo. Agora vamos aplicar a nossa hidratação caseira no cabelo. Já comecei fazendo bagunça aqui. Gente, eu não vou dividir o cabelo. Só vou ir pegando e passando mesmo. Depois eu faço uma massagem pra misturar tudo em todos os fios. E isso faz com que o cabelo aqueça. Então a hidratação fica mais potente, vamos dizer assim. Ela age melhor no cabelo. Então eu vou colocar. E até o tempo de ação vocês escolheram, gente. Eu coloquei como opção lá nas enquetes que vocês escolhessem que a hidratação caseira agisse no meu cabelo. Por 15 minutos ou por 30 minutos. E com 67% dos votos ganhou 30 minutos. Então agora são 10 horas e 10 minutos. Eu vou deixar 30 minutos agindo aqui no meu cabelo e volto pra falar com vocês. 30 minutos passados. Na verdade, 32. E agora eu vou enxaguar meu cabelo. E já volto como num passo de mágica com ele prontinho, finalizado e seco. Pra mostrar pra vocês o resultado final da hidratação caseira que vocês inventaram. E pra contar pra vocês o que eu achei. Amores, voltei com o resultado final do meu cabelo. Ele ficou assim. E gente, eu tô muito feliz com o resultado. Meu cabelo ficou com um brilho ótimo. Ficou muito macio, gente. Na hora de enxaguar o meu cabelo, eu já senti que ele tava assim, desmaiado. Ele tava muito macio, muito gostoso de mexer. E eu vou confessar pra vocês que essa foi a hidratação caseira que eu mais gostei de fazer na minha vida inteira. Foi a combinação perfeita. Vocês acertaram em cheio na escolha dos ingredientes. Gostei muito, de verdade. Essa daqui é aquela hidratação que eu quero que vocês testem e me contem, gente. Porque, sério, eu não sei se tem como dar ruim. Ela é muito boa. Os ingredientes combinaram super um com o outro. Eu gostei muito do resultado, de coração. Tô muito feliz que eu quero até gravar outro vídeo de hidratação caseira em que vocês escolhem os ingredientes. Então, você que já usou alguma coisa, assim, bem diferente no seu cabelo, me conta o que que é aqui nos comentários. Porque eu vou montar outra enquete. E vou colocar nos stories pra vocês escolherem os ingredientes, assim, mais diferentões. Pra eu poder fazer uma hidratação caseira aqui em que vocês vão escolher tudo de novo, tá bom? Então, já clica no joinha se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você for nova por aqui. E ative as notificações. Um beijo. Ah, me siga lá no Instagram também. Tchauzinho. Tchauzinho.